A equipe do Benilz veio até o bairro de Estelamares novamente. Rua Capitão Mello aconteceu mais um roubo de carro. O Iares Branco foi tomado de assalto por dois criminosos que abordaram uma mulher que saía de uma delicatesse. Ela prontamente gritou por socorro e, lógico, que contou com a sorte. Uma viatura da 15ª Companhia passava pelo local e passou a perseguir esse veículo. Nesse momento, policiais civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos estão no local para averiguar toda a situação. Como a gente vinha dizendo, câmeras de segurança desse condomínio flagraram o momento que a 15ª Companhia fazia justamente essa perseguição. Eles fizeram o retorno aqui na localidade, perderam o controle da direção e colidiram o carro nesse ponto onde nós estamos mostrando. Aqui, os dois homens que não foram identificados, ou melhor, não tiveram a identidade passada para a nossa equipe, acabaram sendo detidos em flagrante. Prontamente, um revólver calibre 38 municiado foi recuperado pelos policiais militares. Eles foram conduzidos para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, onde permanecem detidos e aguardando audiência de custódia. É importante a gente ressaltar que os policiais civis estão nessa localidade porque já haviam algumas denúncias a respeito dessa dupla estarem praticando assaltos na área. Por isso, eles vieram para o terreno conversar com moradores, conversar com pessoas desse condomínio para tentar mais informações a respeito desses assaltos. Além desse carro tomado dessa mulher, eles são suspeitos de praticarem outros roubos na região, principalmente a estabelecimentos comerciais. A polícia suspeita também que um terceiro esteja envolvido, de que eles teriam chegado em outro carro, descido, roubado esse veículo que eles tomaram dessa mulher e logo em seguida esse terceiro fugiu e os dois acabaram sendo detidos. Nós não conseguimos, até pela tranquilidade do horário aqui no local, ninguém que pudesse dar informações ou falasse sobre a segurança no local. Mas é mais um golaço, mostrando de novo as imagens, o momento da perseguição da 15ª companhia que acabou na prisão dessa dupla de assaltantes aqui em Estela Mares.